Salve galera, vamos que vamos, Bangalese aqui tá, tava querendo aí né mano, trazer um vídeo da Bangalese, é que o pessoal lá do grupo dos subs não tava enviando replay, aí acabar que agora eu já tô até com dois pra gravar já, e esse aqui é o do Marcos tá, que é um dos meus moderadores, ele é membro do canal há muito tempo também, ele é um dos meus moderadores, ele está jogando The Viejo Aulas cara, então ele tá jogando numa partidinha no épico aí, a gente vai dar uma analisada pra ver como é que vai ser tá, e é claro né galera, caso você queira participar dessa série, ela é exclusiva pra quem é membro ou sub lá da Twitch tá, então o membro ele custa 3 reais, caso você queira entrar aí, e aí é claro, tem alguns benefícios como o grupo do WhatsApp, te adiciono no jogo, tem essa série, né, e também tem os sorteios no sábado, beleza, então é isso, vamos que vamos, tá, vamos, vamos assistir o replay aqui, eu deixei baixo, o áudio, a coisa aumenta um pouco, o Marcos joga, nossa, naquele mapa feião, deve ser pelo lag, ele gravou a tela dele enquanto ele joga né, não foi um replay, cara, é, o replay eu acho que eu analisar, mas quando é assim é bem melhor cara, nossa, é bem melhor de analisar, porque dá pra ver, tipo, eu não vejo a visão dos caras né, assim é muito bom de analisar cara, só que nem todo celular tanca né, ele já começou esmaitando, ele deve ter colocado os 3 pontos lá em redução do feitiço, colocou né, então o caça volta 6 segundos mais rápido, e aí ele consegue esmaitar o buff, mesmo você esmaitando o buff, ó, olha o que é interessante desse emblema com 3 em cooldown, ele vai fazer a estratégia de power farm, essa estratégia é minha cara, eu criei ela, ela é insana pra você pegar mítico, é a melhor de todas cara, sinceramente eu não, não vejo nenhuma estratégia mais efetiva do que essa pra chegar até o mítico, pois o mítico é difícil de executar, os caras já sabem lhe dar, mas ó, a ideia é, ó, tipo, tá 12, né, você tá 12 segundos no caçar, e você tem 10 aqui no Fred, então caso você opte, tá, por, é, contestar o Fred, você vai ter o caçar também, mesmo gastando ele no primeiro buff, por isso que esses 6 segundos de cooldown é muito bom. Então, no caso ele foi farmar o Red inimigo, o ruim é que não dá mais pra telar, né, não dá mais pra ver se o cara começou no Blue, se o cara começou no Blue ou se ele começou no Red, mas aqui ele deu bom, né, ele não começou, ele começou ali pelo Red, ele começou ali pelo Blue, o Eamon, e foi pelo Red, e é claro, ele pegou o Fred ali, né, como a maioria dos janglers low elo fazem, então é bem tranquilo. Conseguiu roubar o buff, vai roubar a barata, cara, eu geralmente, pra eu não, é, pra eu não sofrer o roubo aqui, eu já desço direto pro meu Red, cara, eu não faço essa barata não, mas ele fez aí, ele não tá com o caçador veterano, tá, pra essa estratégia precisa do caçador veterano, mano, ele não tá utilizando esse talento, ele tá utilizando o mago assassino, é, mas serve também, tá, eu acho o caçador veterano, eu acho ele mais efetivo pra você ficar muito, 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 muito farmado. Ó, o Eamon não roubou o buff dele, né, então, deu muita sorte. Nesse elo é difícil roubar, cara, nesse elo é difícil dele roubar um, dele fazer um V de espelho ali, mas pode acontecer, né, é muito bom, até então, a primeira rotação, ela tá impecável, sem erros, né, deu sorte, você precisa de sorte pra fazer essa primeira rotação, ele deu sorte, não fez nada de errado até agora, né, não fez nada de errado, muito bom, cara. Foi gankar a gold, pô mano, o mapa ficou perfeito pro Marcos, cara, que loucura, né. A gold no bot, ele começou pelo blue, conseguiu roubar o red, fez a barata, fez o red dele, fez todo o path dele aqui, e ele conseguiu encaixar o gank na gold. Pode tranquilamente trocar o gank da gold pela turtle, tá, a turtle, a primeira turtle dá 60. Tipo, não levou, né, não matou a carry, mas ela ficou bem miada, cara, bem miada mesmo, já é o suficiente. Se a carry voltar à base, já é muito bom, você já dá uma desafogada na hito, claro que o ideal é matar, né. E ele fez mais certo ainda que ia roubar o buff do Eamon. E o Eamon não fez a tanto, cara, o jungle inimigo é muito fraco. O épico, mano, é um elo muito ruim, cara. O épico e o lenda são dois elos muito, muito, muito ruins, velho. Cara, se você faz ginástica mental pra justificar a sua estadia no lenda e no épico, mano, você é um caso perdido, de verdade. Eu sinto muito por você, velho. É estupidamente fácil subir para o mítico. Eu entendo as pessoas ficarem travadas no mítico, no honra, né. Muita gente vai ficar travada no honra, vai pegar 25 estrelas e não vai conseguir pegar glória. Isso eu entendo. Agora, no épico e no lenda, cara, se você faz ginástica mental pra justificar isso, eu tenho muita dó de você, cara. Dá pra pegar, tá? Dá pra pegar. Só dar uma treinadinha aí, usar heróis metas, tentar extrair o máximo possível dos heróis que estão no meta. Que é muito tranquilo de subir. Detalhe que dá pra subir com qualquer herói, tá? Que não seja tanque ou suporte, detalhe, tá? Tem que ser mid, jungle, XP ou gold, tá? Tanque e suporte não dá, não. Tanque e suporte você depende muito do seu time. A jungle, ao meu ver, é a mais fácil de carregar. Mas no mid, na gold e na XP dá tranquilamente. Sim, na XP. Aliás, vou dar uma dica aqui de quem vocês vão assistir aqui jogando na XP, cara. Tekashi, tá bom? Tekashi é muito bom. O Marcos não viu a chinchila não? Dá pra ter evitado essa chinchila. O Tekashi é muito bom, XP lane. Ele não joga só XP na lane dele, lá na live dele. Mas ele é muito bom, XP lane, né? Copia o que ele faz ali, que não tem erro, mano. Tá? Não tem erro. Ih, o Marcos foi invadir a Angela, acabou... Hum, a Nana pegou o buff, mas tudo bem. Cara, o Marcos tá fazendo a minha rotação de maneira impecável, cara. Tá? Impecável. Creio que a prática, né? Ele deve ter feito isso algumas vezes. Não é tão difícil de fazer, não, tá? No Loelo, tá? No Loelo. Lenda e épico, tá? Não é muito difícil de fazer, não. Não é muito difícil de fazer, não. Dá pra pegar, assim, fácil. Mas ele tá fazendo muito bem, cara. Muito bem. Tá farmando o tempo todo, né? Já deu... Não deu nem 5 minutos ainda. Ele já tá level 8. Isso é muito bom. O Emo vai matar ele. Nossa, o Emo errou. Claro que o Marcos deve ter jogado mais algumas vezes. E ele me assistiu muito, né, cara? Ele tá me assistindo há muito tempo. Já fiz várias vezes essa rotação em live. Em vídeo, cara. O que mais tem é eu fazendo power farm de aulos, cara. Nossa, eu faço power farm de aulos muito em vídeo, né? Ele foi gankar a gold de novo. Cara, assim, nessa situação, né, você tem decisões pra tomar. Eu viria pro buff, cara. E turtle, né? A primeira turtle, beleza. Mas a segunda, cara... A turtle, ela tem um buff, cara. Quando você é o last hit da turtle, você ganha um danozinho de nada, cara. Bem, bem pouco mesmo e o escudo. Só que o ouro global, já dessa segunda turtle, ela já é um pouco mais relevante, tá? Porque aqui é muito coin flipar, tá ligado? Um gank, ele é meio coin flipar. Ainda mais de aulos. Se é o level 12, é difícil você gankar um herói ranged sendo um herói melee. Eu faria o buff e iria pra turtle, né? O gank na gold não tem uma ideia ruim. Aqui já tá atrasado. Já devia ter ido, cara. Atrasou, né? Aqui foi uma gaffe... Foi uma gaffe da rotação, com certeza. Aqui foi uma gaffe na rotação, com certeza. Era pra ele ter vindo... Pra ele ter vindo blue e turtle, cara. Porque ele não conseguiu nada com esse gank, velho. Nada. Ele vai tentar roubar o buff do Amon. É, o Amon não tá fazendo os buffs dele, né? Aí é muito bom pro Marcos. Aí é muito, muito bom. Ele foi farmar... Cara, depois dos 5 minutos, você pode farmar todos os minions, tá? Outra dica pra vocês, mano. Vai fazer power farm, vai ficar full farm na partida. Muta o chat, tá? Na verdade, multa o chat em todas as ocasiões. Muta o chat, primeiramente. Muta o chat, tá? E depois dos 5 minutos, você vai farmar todos os minions que há na sua frente, tá? Detalhe que você vai dar prioridade pra jungle, beleza? Primeiro você farmar jungle. Depois que você farmou tudo, você vai farmar qualquer minion que tiver à sua frente e encaixar alguns ganks. Essa é a base dessa estratégia, tá? Não se importe... Ah, ele tá roubando o meu farm. Cara, só ignora e faz o jogo que o Aulus tem que fazer. El Vierro Aulus. Que é carregar a partida sozinho, tá? Sim, esse é o poder do Aulus. Ele carrega a partida sozinho no Loel. Tá? Heróis... Heróis de late game são maravilhosos. Cara, o cara é o maior inimigo do Blue, né? Ele tá insistindo nesse gank na carry infinito, sendo que é melhor ele rushar o level 12. Eu já consegui pegar o level 12 em 6 minutos e 50. 6 minutos e 40, 45. Eu acho que foi algo assim, em live, tá? Isso aconteceu em live. Foi nessa season, foi nessa season. Eu não sei se eu gravei essa partida e postei. Mas acho que foi o level 12 mais rápido que eu peguei na minha vida, cara. Tá? De Aulus. Nunca peguei level 12 com outro boneco também. Então, pouco tempo. Então, você tem que focar o level 12, tá? Quando a estratégia é feita perfeitamente, geralmente você pega o level 12. Você precisa do level 12, né? Em mais ou menos 7 minutos e meio, 8 minutos ali no máximo, tá? Você tem que tá level 12, 8 minutos no máximo. Pra você ter a vantagem de level, tá? O level, galera, ele é muito importante. As pessoas não dão tanta importância assim pro level, né? Porque ele não só upa suas skills, o level aumenta todos os seus atributos. Todos. Cara, o Marcos tá cometendo alguns erros nesse late game, cara. Nesse mid game, na verdade. Tá? Ele aumenta todos os seus atributos. Ele te deixa mais resistente, ele te dá mais dano, tá? Ele, quando você tá muitos levels à frente do contador, fazer os creeps se torna uma tarefa muito mais fácil. Tá? Então, é muito fácil você fazer creeps. Porque os creeps, eles também vão escalando defesa, escalando HP, tá? Escalando o dano que eles dão. Conforme o tempo passa. Então, quando você tá muito à frente do contador, é muito fácil farmar. Você precisa fazer isso de aulos. Você precisa ter o tempo no contador. Ele precisa ser... Ele precisa estar ao seu favor, tá? Pra você farmar tudo mais rápido. E é claro, né? Se você tá 2, 3, 4 levels à frente do seu adversário, naturalmente você vai dar muito mais dano do que ele. Ó, o aulos já tá com muita facilidade de fazer os buffs. Cara, nesse momento é que você tem que fazer tudo mesmo. Você tem que roubar a jungle inimiga. Cara, você... Os outros creeps inimigos, você vai roubar, tipo, em 2... 1 segundo e meio, tá? De tão... De tão forte que é. É, o Marcos pegou o level 12 com 9. Muito atrasado, tá? Dava pra pegar muito antes. Dava pra pegar muito antes, cara. Ali dava pra ter... Tinha muito creep. Buff, o buff você não pode deixar de fazer. O buff é o mais importante, né? Ele foi pra cima. Com a Angela ali é complicado. Mas tá bom, ele levou o 2, né? A character tá sendo muito chata nessa partida, mas... Realmente, cara. A Angela, ela dá slow. Slow é ruim pro aulos, cara. Controle, no geral, é bem calmo que é do aulos, tá? Slow. Slow, stun, knock-up. A maioria dos tipos de controle, tá? Counteram muito bem aulos. A Angela não é diferente, né? Ela tem enraizamento. Nossa, o Franco acertou um bom puxão. Matou. Mas ele conseguiu levar 2 pra você ver, né? O poder do aulos, a regeneração que ele tem ali depois. Nossa, cara, o aulos realmente é muito, muito interessante. E aí E aí Fez todo o path Tá quase level 15 já, né, cara Nossa, é muito level à frente, mano Se bem que o Eamon tá level 12, né Você tá dois levels à frente Cara, dá pra ficar muito mais, cara Dá pra ficar muito mais Já teve partida que eu joguei level 15 O jungler inimigo tava level 10 ainda Ele fez adiante pro Eamon Build tá em dia A build tá em dia É importante, não pode deixar de fazer Radiante pro Eamon, cara Não pode Usou a 1 ali pra se aproximar da Da Nana, muito importante Detalhe que Né, é complicado, mano Eu sei que é a realidade De alguns aí, né O Marcos joga com 80 de ping Moleque, assim Eu já tive um bug na minha internet Onde eu jogava com 60 Pra mim estava injogável, tá É impossível você experienciar Você ter uma boa experiência com ML Jogando com esse ping, cara Eu acho que, pra mim é impossível Estou falando sério Pra mim é impossível Só que Se você Se isso é a sua realidade Você joga com ping altíssimo Tá ligado? E você ainda gosta de jogar o jogo Não dá pra usar isso Puramente Puramente Como desculpa Tá? Porque você vê uma galera que sobe Tá? Você vê uma galera que sobe Tranquilamente com esse ping E é foda, cara Mano, o delay Ele é muito grande, cara O delay O delay Nas Nas skills É muito grande Cara É mais de meio segundo De delay, tá? É mais de meio segundo De delay É muita coisa, cara É muita coisa mesmo A Ruby acabou Fugindo Meu Deus Meu Deus Quase que a Naninha faz o Vierro Aulas De Vasco Level 12 O Lorde vai aprimorar já já Cara, não precisa voltar a base de Aulas, tá? O boneco tem um regen absurdo É só você bater nos Creeps Ou nos Minions Que você cura Você vê que A Nana quase matou Aulas E olha como é que tá a vida do garoto Não tem jeito, né? Vierro Aulas Brabíssimo Vou fazer o Voz do Vento agora Vai vender lá o Bom, vai mudar a Labarda Acho que o Voz do Vento seria mais jogo, hein? O Voz do Vento dá uma velocidadezinha de movimento Que É relevante ali em muitos casos Mas tem que vender a besta, né? Será que ele tá juntando gold? Falta pouco gold, hein? Pra ele fazer Uns 300 Porque aí vai vender a besta Vai dar 1k A besta dá mais ou menos 1k ali de 1k não Dá 600 Nossa, falta muito ainda A Carrie tá dando um trabalho Cara, que jogo difícil de finalizar, né? O ML com jogo dificílimo de finalizar, cara Ó, vendeu Buildou a Labarda Fez o Lorde O Aulas tá dando 1k no ataque sem crítico no Lorde, tá? 1k por ataque básico sem crítico O Franco tá nessa carry agora Seria muito, muito bom, cara Tá full build, tá full Tá full build, está full É, level Cara, aqui a gente tá num momento Péssimo pra essa estratégia Utilizando o emblema jungle Você perde dano A herói, tá? Qual que é o intuito da estratégia de power farm? Você ficar Tão à frente Tão rápido Na verdade Vou resumir É antecipar o seu late game, tá? Antecipar o seu level 12 Em relação aos heróis inimigos Essa é a estratégia de power farm Quando você estende muito a partida E todo mundo fica Com o mesmo level O mesmo farm O mesmo Tipo, o mesmo As mesmos itens A mesma build Acaba que o Aulus fica Muito atrás Porque você está com o emblema Selva E não está com o emblema Assassino Emblema que dê dano, tá? Então isso é muito prejudicial Pro Aulus Você quer Finalizar a partida o mais rápido possível Bela Ultimate do Franco Tirou Duas pessoas muito importantes lá Sobrou Nana Ângela E Ruby, né? E mesmo assim, ó Eles não conseguiram finalizar com esse Lord Vai ser difícil A Ailton está morta Não dá pra fazer Não dá mais pra fazer Um V3 ali, tá? É Agora a Valentina Notou no Aulus Meu Deus A Valentina se matou Não dá pra fazer um V3 Mas daria Caso Você tivesse Ele errou A2 Senão vai ter o ataque Barasco abufado Matou a Ângela Caso você Caso se você não Tipo, tivesse finalizado Tivesse antes, né? Tipo, sei lá Em 8 minutos de partida Dá pra você fazer um V4 Tranquilo, Diálos, tá? Esse é o poder do boneco Não conseguiu finalizar a partida, cara Muito É péssimo isso, cara Isso é um problema no ML, velho Isso é um problema no ML pra mim Isso de você ficar segurando a partida infinitamente Já são 15 minutos de PT, velho Os caras só seguraram a partida infinitamente E tá, tipo, impossível de finalizar Muito ruim, cara Muito, muito ruim Tá lá só a notificação do grupo dos subs Simplesmente, cara Simplesmente Aliás, ó 3 reaiszinhos aí por mês, galera Se quiser entrar no grupo dos subs aí 3 reais Vira membro aí, cara Vira membro do canal Analiso as partidas Eu queria lançar Uma dessa Uma bangálise dessa Por dia, galera Não sei se eu tenho Tanto ânimo pra gravar Mas Pelo menos duas por semana, né? Duas por semana seria muito legal Porque esse aqui é um vídeo extra no mês, né? Esse aqui é um vídeo extra no mês Então, acho muito interessante trazer um vídeo Um vídeo extra no mês? Não, um vídeo extra no dia, né? Eu trago dois vídeos diários com certeza E aí, tal Esse aqui seria o terceiro, né? Um vídeozinho que sairia de manhã ali Igual esse tá saindo agora às nove Então, gostaria de fazer mais, né? Mas aí depende do pessoal dos membros lá Mandarem Você fala Ah, Rico Por que você não faz com todo mundo? Galera É uma maneira de eu recompensar o pessoal Que me ajuda um pouco mais financeiramente Sou grato aí a todo mundo que me apoia Mas essa galera aí Realmente dá uma força muito grande pra mim, tá? Então Acaba que é um incentivo, né? Eu acabo usando isso de incentivo E acabo dando uma prioridade aí Pra essa galera que realmente Realmente ajuda aí, né? A eu construir um futuro melhor Pra minha vida, né? Cara E isso aí Eu fico muito, muito, muito feliz De verdade, tá? Então Ele vendeu a Radiante Builder Imortal Achei uma boa decisão, cara Achei uma boa decisão Principalmente com o Lorde vindo Talvez ali na hora de dar um GG Esse mortal possa ajudar Vamos ver Ele limpou o mid Cara, não vai pra cima de uma Ruby Não vale a pena Cara, péssimo aqui A rota pra fazer seria pela Jungle Por trás aqui, ó Aí, ó Perdeu o im... Nossa, cara Não jogou bem Acontece Acontece É foda Às vezes esses erros acontecem Mas não foi uma boa decisão Não, não Não vai pra cima de uma Nana E de uma Ruby As duas tem Slow A Nana tá com a Shinchila Ela tem Slow na 1 A Nana tem a Ultimate Que foi o que acabou com o Marcos Foi a Ultimate Então foi muito, muito triste Mas tudo bem Tudo bem Vida que segue O Lorde foi evaporado E não finalizou o jogo De novo 17 kills Essa dificuldade pra finalizar o jogo É frustrante Cara, no final do jogo Você não pode errar Infelizmente o Marcos Ele errou, né Nessa play E você vê o quão é difícil, né Quando você erra Depender do resto do seu time Por isso que eu falo Cara, não depende de time Não usa time Como desculpa Pra não subir de elo, cara Não faça ginástica mental Ai, eu só subo de elo Porque ele tem troll Não sei o que lá Eu sou épico Mas jogo como mítico Isso é um meme, né Nunca vi ninguém falar isso Esse bagulho de sua época Mas jogo como mítico Mas você não pode fazer ginástica mental Pra usar como desculpa Tá Pra você Dar um sub de elo, cara Ih, errou o smite Mas tudo bem Deu o slow ali O problema é que esses minions azuis aqui Se a Ruby fosse pra eles Ela curaria muito A Ruby jogou mal Hum, the backdoorzinho, hein Acho que o time deles Não tá olhando o mapa, hein Tá olhando sim Tá olhando sim Já voltou Já voltou Matou a carryzinha? Mata a carryzinha A carryzinha, coitada Inocente demais Cara, os caras de lá São ruinsinhos, velho Não tem nada demais Dá pra jogar O Marcos, ele errou muito Mid late game Muito não, né Vai Se ele tivesse errado muito Ele não estaria com 19 kills Mesmo no épico E pá É Mas ele deu Ele cometeu alguns erros Que prolongou muito Essa partida Mas, assim Já dentro dos finais O early game, né A base da rotação No início Achei Perfeito, assim Ele Foi a primeira PT da season dele, né Eu achei impecável, cara Ele fez a minha rotação aí No início De maneira muito boa Mas dá mais atenção Os creeps, cara Farma tudo Se tem creep no mapa Farma tudo A 1 do Aulus é maravilhosa A 1 do Aulus é maravilhosa Ela vai te levar De um mapa a outro Né Da De uma ponta a outra Do mapa Muito fácil Que a cara E olha essa build Da Carrie, né A Carrie tá Com a build De 1976 Que tristeza Mas Nossa O Amon fez 20 kills Agora que eu vi Esse Amon Ele era no mítico Ele era no mínimo Um mítico 3 Na sazão passada Ele sabe Essa build aqui Com a varinha Brilhante Não é todo mundo Que tá fazendo varinha brilhante É mais o pessoal Que tá atento aí No nerf dos itens E no buff, né No caso Que a varinha brilhante Tá bem forte Mas enfim, galera Fico por aqui Se você gostou Deixa o like Aqui embaixo Pra não dar aquela força No mais é isso Um forte abraço E fui E fui Obrigado.